Estamos falando sobre o espírito de vítima, o espírito de vítima que acompanha muitas pessoas, que se caracteriza e se manifesta pelo hábito de culpar os outros pelos seus problemas, seus fracassos, por sua incapacidade de superar na vida, de superar obstáculos. O espírito de vítima que sempre mantém a pessoa na mesma situação, a impede de progredir, de avançar. E quer ela tenha consciência disso ou não, esse espírito a manipula e também a faz manipuladora de outras pessoas. De forma que a pessoa que tem espírito de vítima acaba colocando umas contra as outras e se tornando, na verdade, insuportável. Desculpe falar assim, desculpe ser tão direto, mas a única coisa que liberta é a verdade. Então eu preciso falar com você sobre isso. Muito bem, nós falamos anteriormente, em mais detalhes, como identificar uma pessoa que tem o espírito de vítima. Quer você seja esta pessoa ou convive com uma. Vamos falar agora como você deve se livrar do espírito de vítima. E daqui a pouquinho eu vou dar a você uma passagem bíblica que é libertadora para quem tem espírito de vítima. Vou te dar uma passagem bíblica que você, que tem espírito de vítima, deve ler todos os dias. No mínimo, até você se libertar disso. Então, vamos entender. São três passos para você se livrar do espírito de vítima. O primeiro passo que nós abordamos brevemente, anteriormente, é você reconhecer que tem um. Reconhecer que você tem o espírito de vítima. Como todo problema, você nunca vai lutar contra ele se você não reconhecer que ele existe e que ele está na sua vida. Então, você tem que reconhecer que você tem o espírito de vítima e entender que esse problema é espiritual, é de ordem espiritual. A expressão espírito de vítima não é uma força de expressão, não são apenas palavras. Literalmente, a pessoa que tem espírito de vítima está sendo controlada por um espírito maligno, que domina a mente dessa pessoa, que cega o seu entendimento. Ela não consegue enxergar. Por exemplo, muitas pessoas que ouviram a nossa mensagem anteriormente, ficaram chocadas, porque elas disseram assim, meu Deus, está falando de mim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia que eu tinha o espírito de vítima. Pois é, porque esse espírito cegava você. Mas agora a verdade chegou até você para te libertar, para abrir os seus olhos. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema e que é um problema espiritual. E problema espiritual, a gente não luta com a força do braço. Você não vai vencer problema espiritual com psicólogo, com livro de autoajuda, com força de vontade, indo para a academia. Você não vai vencer problema espiritual com a matéria. Para vencer o problema espiritual, você tem que fortalecer o seu espírito. Porque o espírito de vítima tomou conta de você porque o seu espírito está refém dele. Seu espírito está fraco. Então, você tem que fortalecer o seu espírito em Deus, com a palavra de Deus, buscando o espírito de Deus, para que então esse espírito de vítima seja expulso da sua vida. Este é um dos principais passos, se não o principal, para você se libertar do espírito de vítima. Então, reconhecer que ele existe, está em você, e que ele é espiritual, e para você vencê-lo, você tem que fortalecer o seu espírito. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você recusar, a partir do momento que você reconhece, você passa a recusar a pensar que você é vítima. Recuse isso. Recuse essa ideia, ah, eu sou vítima, eu sou um pobre coitado, olha, eu sou um azarado, olha, só acontece comigo. Recuse todos esses tipos de pensamentos e as suas variações. Simplesmente recuse. Porque pare para pensar, pense comigo um pouquinho. Pense comigo um pouquinho. Se nós formos analisar assim, cruamente, a condição humana, então nós vamos concluir que, na verdade, todo mundo é vítima. Todos nós, em algum momento da vida, já fomos vítimas de outras pessoas ou de algum mal, alguma injustiça feita conosco. Às vezes, a grande injustiça que aconteceu com você foi ter nascido na sua família. Você já foi vítima de ter nascido na sua família. Você não teve culpa nenhuma, você não pediu para nascer. E você nasceu numa família que não te ofereceu cuidado algum, condição alguma, mínima, dignas de um ser humano. Talvez você foi vítima já dos seus pais, vítima de abuso, vítima de injustiça, vítima de maus tratos, vítima de falta de amor, de carinho, de afeto. Você já foi vítima desde que nasceu. E não só você, talvez, mas são milhões de pessoas nessa situação. E se não aconteceu quando criança, aconteceu quando jovem. Se não aconteceu quando jovem, aconteceu quando adulto. E continua acontecendo. Então, todo mundo é vítima de uma forma ou de outra. Mas aí é que está o grande segredo. Preste atenção. Se todo mundo é vítima de uma forma ou de outra no mundo, se eu agir como se eu não fosse, eu já me coloquei acima de todo mundo. Eu já me coloquei acima da maioria das pessoas. Porque eu não vou me entregar a esta muleta, eu não vou me entregar a este tipo de pensamento, de trava na minha mente, que diz pra mim, você não pode porque você é vítima, porque você sofreu isso, você tem fulano contra você, você tem esse problema. Se eu não considerar isso como um problema e for pra cima a despeito do problema, a despeito da situação, então eu já vou estar na vantagem. E não é isso que você observa em praticamente todas as histórias de sucesso, de pessoas que se recusaram a sentir ou agir como vítimas. Foram vítimas também, sofreram muitas coisas, mas se recusaram a se enxergar como tal. Ou seja, nós admiramos as pessoas bem-sucedidas exatamente porque elas poderiam ter sido fracassadas, tinham tudo pra ter desistido, mas não desistiram. Continuaram crendo, continuaram avançando a despeito das injustiças, a despeito dos outros. Precisa sofrer injustiça? Deixa pra lá. Não posso fazer nada? Então eu vou me ocupar com o que eu posso fazer. Não vou me ocupar com o que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o mundo, então eu não vou ficar lamentando sobre o mundo. Eu não vou ficar lá levantando bandeira, cartaz na Avenida Paulista. Eu não vou ficar lá fazendo, sabe, pagando de bobo pra mudar uma coisa que eu não posso mudar. É melhor eu aprender a lidar com o que eu posso mudar. Eu não posso mudar o mundo de fora, mas eu posso mudar o meu mundo. O meu mundo, onde eu tenho algum controle, não todo, mas eu tenho algum controle, muito mais controle do que sobre o mundo inteiro, esse mundo eu vou me focar pra mudar. O resto, meu caro, como é que eu vou fazer alguma coisa? Você acha que você vai mudar o mundo? Jesus não conseguiu mudar o mundo. Você acha que você vai mudar o mundo? Você acha que você vai mudar o mundo? Jesus não mudou o mundo. Jesus mudou o mundo daqueles que creram nele. Ele muda o mundo daqueles que creem nele. É o mundo pessoal, é o mundo individual. Esse mundo aí jaz no maligno, está nas mãos do diabo, porque é o diabo que as pessoas querem, na sua maioria. Elas não pensam assim, elas não sabem disso, mas pelo que elas fazem, é isso que elas mostram. E o mundo está cheio de gente querendo mudar o mundo que não sabe nem arrumar a cama quando levanta. Não arruma a cama, não limpa o quarto, não limpa o banheiro, não lava a louça da sua pia onde mora, mas quer mudar o mundo. Fazer o quê? Quando você se recusa a pensar como vítima, então você já está acima da maioria. Acho que você estaria aí nos top 5% do mundo. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo? Aí eu entro na passagem, na escritura que você pode ler todos os dias. Se você tem espírito de vítima, isso aqui tem que ser o seu pensamento, a sua leitura, a sua oração todos os dias. Romanos capítulo 8. O capítulo inteiro é para você. Leia o capítulo inteiro, mas eu vou ler o versículo 31, depois o 35 ao 37. Diz assim, O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós... Completa aí. Completa, completa. Você sabe, você conhece. Talvez você não pratica, mas você conhece o resto do versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a mentalidade de Paulo. Paulo muito familiarizado com a tribulação, muito familiarizado com a injustiça. Mas na cabeça dele, ele pensava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Reputados. A reputação pode ser de ovelhas. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O mundo pode nos olhar e nos reputar como ovelhas para o matadouro. Mas na verdade, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta tem que ser a sua mentalidade. Em vez de vítima, de mais que vencedor. Guarde isso. Esse é o terceiro passo. Assuma a sua posição de mais que vencedor. Treine o seu espírito, a sua mente a entender e aceitar esta verdade da palavra de Deus. E nunca mais você vai ser vítima, nunca mais você vai ser fracassado, nunca mais você vai usar a sua boca para dar desculpa pelos seus fracassos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por esta mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!